Música Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do pulmão Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do pulmão Eu amo rap, eu amo rap Hey, solta um rap que eu sempre capixo Zé de rimando é um bicho, batida até na lata do lixo Mas pensa que eu sou um poeta e sou potente Aê, mesmo com lata eu sigo reluzente Tipo prata, de lata, porque eu sou puro gueto A prata é valiosa, então combina com esse preto Mas dá que me entendo, mano Eu sou sagaz, não é que eu sou muito escuro É que eu rimo claro demais Pra que cê entenda na moral, tranquilão Mas mesmo rimando claro eu sou a própria escuridão Mas dá aquele jeito, eu sou peste e nós conduz Eu ando em meio às trevas, mas eu nasci pra ser luz Rimando o claro com o claro Tudo bem nesse legado Que adianta ter visão e no final tá estampado Que você disse que você é prata Então estouro, esquece Que nem tudo aquilo que remos é ouro Não vai entender por isso que você disse que é prata Só que no final de tudo você encontra queda Não ligo para a prata, eu liguei pro prato Porque eu trouxe minha janta só juntando minhas moedas Eu falei prata de valor, não no sentido financeiro Aê, entende do que tomba? Eu falo de salvação e formação, coisa que o dinheiro não compra E mais de três, dois, um O dinheiro até compra na moral O dinheiro é importante pra MC até tornar profissional Aê, meu parceiro, eu faço assim Se você não liga pro dinheiro Quando ganhar premiação, dá pra mim Não, 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 eu ligo pro dinheiro sim Eu tô na pista Mas se tu quer tanto a premiação, você conquista Eu faço pra você, tem problema nessa falha Por isso que eu boto minhas caras na batalha Você é a prata e eu sou ouro Você falou até de valor Então a prata fica com a medalha Você põe as suas caras na batalha No plural Eu não entendi qual é a do instrumental Tem duas caras Ah, eu sigo sagaz Tô mais pra racionais Quando eu rimo mil faces de homens reais Eu tenho duas caras sim aqui na palhinha Eu tenho duas caras E te explico na vinha Uma cara de MC Outra cara de rainha E é isso Estou falando o Rita Pua Por direitos que começou o round Barulho só pra quem achou que foi Zé de palhinha Aquele jeitão Barulho só pra quem achou que foi Levis Que família Aquele jeitão Vem, 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 vem Vem, 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 Pode pegar até essas mil frases que não resumiriam uma palavra na letra Você falou que tem mil faces, tudo bem mano se situa Então você pode ter mil faces, que eu quebro todas as tuas Falou que você tinha mil, só que você sabe que é sem B.O. Hoje a Levin que te apresenta o que é um exército de uma mulher só E por isso eu sou ligeira, é como se fosse Wakanda Tem mais de quatro mil guerreiras Ela só balança, gritou de Wakanda Tô vendo uma branca de trança, tudo que eu vencia Tá ligado, só me dá azia, abre ala Zé de intercala, só te cala Minha essência que é preta, eu sou o vulgo de Tchala O Zé de balanço, o Gueto Rima que saia da catacomba É por mano, meu seu esqueleto Mas tranquilo, são mil faces Não, não, você tá e vão É motoqueiro, fantasma, são mil almas Me chamem de legião Ei, 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 Tchala Sabe que agora com batida é bala Até porque meu mano, você conhece a rainha que é do tio Lala Você falou que é Tchala Só que você sabe que esse é a laje Ei, Tchala, você não vale nada Traidora, entrasora, milage Valeu sim, meu parceiro Calma, calma Separe até semelha Claro que eu valho muito Essência do Gueto e a Pantara Negra Oh, uma revolução Vem comigo, mano Vem, que eu não sou turista Quando eu queimo racista Eu transformo minha casa Na pista Você falou que eu era branca de trança Tudo bem nessa função Só que você tem que conhecer um pouco Que é da miscigenação Aê, meu parceiro, meu mano Te digo aqui na trajetória O erro é do português Mas se eu tô aqui, eu tô mudando a história Eu também tô mudando a história Então pode pá Vem comigo só nessa palinha Mas quando falar de Wakanda Não usa uma cultura que é minha Usa que eu tô a vivência Daquele parceiro não Não procedeu Wakanda é o filho que me representa Mas não você Aê, meu parceiro Como representa tudo bem Meu mano, esse que é o Gueto A liberdade que nunca se ausenta Essa cultura também é de preto Só que no final de tudo, parceiro Esse daqui que vai ser o conceito Cultura é de preto, MC, MC Então eu vou responder aqui o mesmo jeito Essa cultura também é de preto Essa cultura é de preto Daquele jeito por isso que eu faço rima Tá ligado, eu amorteço o Gueto Porra, eu faço rima Revolução através do instrumental No tempo onde que o brilho dos olhos Importa menos que a camada superficial Muito barulho pra ser matéria, família Barulho só pra quem achou que foi Levis, que família Barulho só pra quem achou que foi Zeke, família Zeke, família Levis, que família 3, 2, 1 Zeke botou 1 a 0 Levis, que foi atrás do prejuízo Botou 1 a 1 Levis, que começa Barulho pro terceiro hoje Sogue A batalha bate e volta O ataque e o tu responde O que é que vocês querem ver? Sogue Só pra quem tem flow É fácil você me chamar de branco Sério, mano, essa daqui que é treta Para o que eu encontro me chama de branca Do outro lado tenho que me chamar de preta É sempre a mesma fita, mano Por isso que eu te digo Que essa daqui que é disciplina Pra você eu até posso não ser preta Mas eu compenso melanina como eu mando ver acima Mas a questão é desse jeito Esse é o depoimento Relaxa que eu não tô parado na esquina A melanina não significa o tal do talento Relaxa, mano, é tudo que você expressa Uma evaça essência, argumentação com contudência É daquele jeito, a pele não vai importar Quando tu abrir tua boca e passa tua essência A minha boca e passa a essência Só que você sabe que na batida você grita Tudo que você faz pra eles gritar É porque você lança uma palavra que é bonita É diferente, meu parceiro Por isso que agora, deixa eu te dizer Aqui você não via Manda palavra bonita, faz de palavra bonita Mas antes recompensa em base de ideologia Eu também trago ideologia Daquele jeitão, o verso é hilário Já que tá reclamando da palavra bonita Faça um favor, alimente o seu vocabulário Vem comigo que o Zé de A que te desmonta Eu não passo vergonha Eu rimo coisas do coração E o site do Google não me conta Ah, realmente, mano, alimente o vocabulário Só que você sabe que esse daqui que é o Fri Tudo que você falou, meu mano, foi hilário Por isso que hoje eu vou bater aqui Esse cara aqui não consegue falar de nada Por isso que você não consegue mandar Fri Alimentei o meu vocabulário É um ano atrás e hoje em dia eu me alimento Só de sangue de MC Tá ligado que não sei o que vai voar aí Vem comigo meu parceiro que tá rimando com o Zed Tá ligado que eu sou o trem Eu sou do tipo do cara que tem a essência preta E não dança good game Aê, você se alimenta do sangue de MC Engraçado, o governo também O governo também, mas tudo bem, meu mano Não é só daqui que vai ser a punção Não é só de MC, é de trabalhador É de todo mundo que é pobre na população É, é pra que a vida não vai ter Só que vocês sabem aqui na humildade Já me alimentem de sangue de MC A próxima facada vai ter sangue de verdade Do jeito do cristal eu faço e eu sou fardo Nossa, vai ter facada de verdade Relaxa minha amiga, é arte, mas não eu faço teatro Eu tô aqui, eu tô tranquilão Botando a minha vida daquele jeito eu tô tranquilão Não quero um grêmio, meu parceiro Eu faço informação e o meu besto não é atuação Muito barulho pra sua bacana, família Barulho pra sua bacana, família Virou Que loucura Que loucura Que loucura Deu muito bom Ele já então Então pra um não grita pro outro Por direitos que começou o round Barulho só pra quem achou que foi Leviste, família Bom Esse é completamente bom Barulho só pra quem achou que foi Jeque, família Amassou, amassou Esquece Leviste pela plateia, meu girado em 3, 2, 1 Leviste pra próxima